Estamos de volta com o MISP ao Iglobo 2022, aqui direto do Teresina Hall, uma das maiores casas de espetáculo do Brasil, trazendo esse belíssimo concurso de beleza que vai escolher a nova representante que estará na final, na verdade, a edição do Brasil, que vai acontecer em Brasília ainda esse ano. Xênia, vamos falar um pouco ainda mais uma vez dos nossos convidados aqui da Mesa de Onze Jurados? Agradecer mais uma vez a presença de todos eles. Nós temos aqui César Macedo, nosso diretor regional da Abracone, Kelly Barbosa, minha queridíssima companheira também, que foi MISP Auey, Graça Mota também maravilhosa, que também foi MISP Auey, minha amada Gisele Pimentel, Tânia Miranda, que eu também sou super fã. Aqui ao lado a gente tem Ivanária, Sampaio, prefeita da cidade de Esperantina, a gente tem também ainda Fátima Souza, Tarcísio Freire, presidente do Iat Club de Teresina, a Beth Magalhães, que é jornalista também, parceira da Abracone no Piauí, Fran Lacerda, empresária da Realize Eventos, a Karina Câmara, superintendente de turismo do Piauí, compondo então todo o jurado do MISP Auey Globo 2022. Mas olha, agora, mais uma vez, reforçando a importância das festividades juninas, já que a gente está no mês de junho, São João, nós preparamos uma apresentação especial para todos vocês. Daqui a pouco vamos ter o desfile de traje de banho, mas agora a gente acompanha um momento especial dessa apresentação da quadrilha, aqui no MISP Auey Globo 2022, para todos vocês. 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 Antes do desfile individual, desfile de traje de banho Antes de acontecer a gente tem uma apresentação Novamente o Franklin, cantor, volta para trazer uma apresentação com a Amada Marte Eles vão cantar uma música muito bonita e conhecida La Isla Bonita Xenia, eu sei que essa animação não vai faltar Não vai, com a menor dúvida E chegou agora o momento especial, né? O momento crucial da noite Eu queria aproveitar para agradecer a Lene da BS Moda Praia Que está vestindo todas as nossas candidatas Lene sempre muito carinhosa, sempre muito receptiva Viemos esse ano com o modelo retro Vai ser um verdadeiro show, vocês não perdem por esperar Grandes parceiros também na realização desse concurso Armazém Paraíba Secretaria de Turismo e Governo do Estado do Piauí Realiza cerimonial e eventos RR Construções Pax União, Ecoclínica Bem Cuidar Portal da Amazônia, Transporta Mobilidade Urbana Ateliê Gisele Pimentel Floricultura 24 Horas BS Moda Praia Água Viena E Ice Gelo E por falar em Paraíba, vale ressaltar também que os calçados das nossas candidatas É exclusividade do Paraíba, viu Ítalo? É isso aí Olha só Vamos então de apresentação Música La Isla Bonita Com o cantor Franklin e Madamati especialmente pra vocês Com o cantor Franklin e Madamati Como pode celebrar? A noite soñei com São Pedro Como se foi na primeira vez Ojo é igual que um deserto Eu sinto igual que um deserto Eu sinto igual como se foi na segunda vez A noite so want to free Desde que eu nunca fui A Isla Bonita É o vemos que é uma tristeza Eu sinto igual como se foi na minha vida Eu sinto igual como se foi na minha vida Eu sinto igual como se foi na minha vida Eu sinto igual como se foi na minha vida O que é o que é o que é o que é? I want you to be where the sun warms the sky When it's time for siesta, you can watch them go by Beautiful places, no cares in this world Where there was a boy in the world Lost as well I Want you so neva, San Pedro Como se fue la primera vez Trws y odi, ala, larxe, con la ex tu wn que fui Desde si fuera rosa olí, la isa bonita Can't do where the sun Menschen speak The sun gets set to high When you do my music, sing my eyes, you're special out of I Try to pull me out of me, all I need to know I ain't free This is where I want to be, life's a bonita And the way that someone plays, the sun you set so high When you do my music, sing my eyes, you're special out of I Try to pull me out of me, all I need to know I ain't free This is where I want to be, life's a bonita And the way that someone plays, the sun you set so high When you do my music, sing my eyes, you're special out of I Try to pull me out of I Try to pull me out of I Try to pull me out of I Franklin Madamati com trilha sonora, assinada pelo DJ Marcelo Eleco Fazendo parte aí desse momento importante do Miss Piau e Globo A gente aproveita pra convidar o Franklin pra retornar Pra gente conversar com ele agora Franklin, daqui a pouco a Madamati vai voltar Porque tem outra apresentação dela no próximo bloco Franklin fez duas belíssimas apresentações Que encheram os olhos Quanta emoção Franklin, quanta responsabilidade E que você tem tanto esmero, amor no que você faz E que é um grande presente pra o Piauí Pra os telespectadores que vieram prestigiar o Miss Piau e Globo Fala pra gente um pouco dessas duas composições Inclusive uma lançada oficialmente hoje nessa noite, né? E eu já saltei aqui pra todo mundo Que você fez em minha homenagem Nem adianta negar mais Me emocionei Entrei aqui quase chorando Porque de fato é uma história Franklin é uma pessoa muito próxima a mim E assim, não tinha como eu não me emocionar Primeiramente, boa noite a todos É um prazer enorme estar aqui com vocês Com essa família que já é o Miss Piau e Globo São muitas pessoas envolvidas por um projeto só Por uma causa só Então assim, eu fico muito feliz, muito honrado Porque é mês de dedicação A gente se esforça bastante É um grupo de meninas de outras cidades aqui junto Passando coreografia Então assim, requer esforço de todo mundo E um trabalho pra ser feito com sucesso Tem que ser um ciclo, né? E esse ciclo ele tem que girar Ele tem que ser rotativo Porque se ele não girar, as coisas não acontecem A gente vai colocar aqui as redes sociais do Franklin Pra você que quiser acompanhar um pouco mais o trabalho Eu sou suspeito que conheço de perto todo esse talento Essa dedicação, esse amor pelo que ele faz E faz bem feito Hoje nós acompanhamos aqui dois belíssimos espetáculos Franklin, parabéns pelo teu trabalho Parabéns por amar o que você faz E parabéns por presentear os telespectadores que acompanham o Miss Piau e Globo 2022 Que blusa bonita essa sua, hein? Gente, ó, tá lindo, né? Vocês também tão lindos E antes a Xenia falou da música Flowey É uma música que eu dediquei sim a ela As pessoas que vivem em relacionamentos tóxicos Pessoas que estão presas por motivos do parceiro Prender você naquele relacionamento E te acomodar ali Pensando que aquilo não tem mais saída Sabe? Que aquilo é a tua verdade Que aquilo é o teu lugar E na verdade não é isso É voar É sair É hora de voar É isso que a música fala Obrigado Obrigado Parabéns, Franklin É isso aí Entender que o poder de libertação Está dentro de cada um de nós A Xenia tá emocionada Porque essa história, de fato Mas mostra o quanto a mulher forte Não só mulher Mas qualquer pessoa Que passa por situações semelhantes E que podem ultrapassar E que podem seguir adiante Exatamente Não são apenas mulheres Que vivem relacionamentos abusivos E também não é só de parceiro Hoje em dia a gente tem amizades Que são abusivas Familiares que são abusivos Vale pra tudo, né? Vale pra tudo O importante realmente É não se deixar prender E se libertar É como o Franklin disse É voar, né? Mas olha A gente continua então Vamos falar de coisa boa Momento também Importante Do Miss Piauí Globo 2022 A gente acompanha aqui Mais ou menos Uma amostra Só uma presa Um spoiler Do traje de banho Como a Xenia falou Que vem aí Trazendo a moda retrô Tá bem alta, né? Tá bem alta Decidimos, né? Em conjunto Toda a nossa equipe Que seria Um traje de banho retrô E eu fiquei apaixonada Pelo traje Gente, a Lene sempre arrasa Eu não me canso Realmente De puxar o saco dela Porque eu sou muito fã Do trabalho dela É uma profissional Exemplar Nunca nos deixou na mão Sempre arrasa Tudo que eu peço Ela realmente entrega Lene, um beijo grande Pra você Que está assistindo em casa Infelizmente não pôde vir Mas ó Um beijo no seu coração Porque eu amo demais você É isso aí Vamos então coroar Esse que é um dos momentos Mais importantes Do concurso Miss Piauí Globo 2022 É o traje de banho A gente vai começar A chamar a primeira candidata Xênia Vamos pro nosso canto Vamos Eu queria desejar Boa sorte ao júri Porque não vai ser fácil Viu gente? Então só avisando Vamos lá então As candidatas Do concurso Miss Piauí Globo 2022 Com o traje de banho Começando pela primeira candidata Jordria Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que tem ninguém que passa Um doce balanço Caminhão do mar Moça do corpo dourado Do sol de pinema O céu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza existe A beleza que não é só minha Que tu bem passa sozinha Tão, tão, tênis e jovem A linda do mar 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 O trilha sonora Assinada pelo DJ Marcela Leco Vem para o palco A próxima candidata Lohani Moça do corpo dourado Do sol de pinema E a nossa próxima candidata É a Maria Eduarda Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Seu doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado O sol de pinema O seu balanço É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar E o seu balanço Para o futuro O seu balanço E a nossa próxima candidata E o seu balanço A linda do mar Que eu já vi E o teu trabalho Deixar o amor É isso A linda do mar E o teu trabalho E a próxima candidata que disputa o título de MISP ao Iglobo 2022, Juliana. MISP ao Igreja do Mundo Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor E a nossa próxima candidata é Joana Luíza. MISP ao Igreja do Mundo Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema E o seu avançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar E a próxima candidata que disputa o título de MISP ao Iglobo 2022, Gilene. Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça E a próxima candidata a disputar o título da representante moda beleza piauiense é Tainá O mundo inteirinho se enche de graça 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 E fica mais linda por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça 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 Tanto primeiramente a Deus Que eu sou muito grata E tanto as pessoas que dão oportunidade Muito obrigada pela pergunta Parabéns então, Luhani Vamos chamar aqui à frente Maria Eduarda Quem vai fazer a pergunta Para a Maria Eduarda É Tânia Miranda Representando aí o sistema O Dia de Comunicação Que assina também esse evento Que é o MISP ao Iglobo 2022 Junto com o nosso querido Mariano Marques Olá Maria Eduarda Caso você seja eleita Qual o teu papel de MISP Representando o nosso Estado O que a gente pode esperar de você? Boa noite, jurados, ao público Eu ganhando o MISP Eu quero levar um papel Que é fazer um papel de representar Tanto a beleza Como a força da Unepioense A garra que ela tem De batalhar Para construir uma vida Para ser independente Eu quero mostrar a nossa força Para o Brasil E para onde eu conseguir Quero ser a porta-voz Para mostrar que a gente É forte E que a gente consegue Tudo o que a gente quer Que a gente consegue ser tudo E quantas vezes quiser Não só uma vez Aí portanto Xenia Quem é a próxima candidata? Vamos chamar a Juliana Juliana Quem faz a pergunta Para a Juliana É a nossa querida prefeita Da cidade de Esperantina Ivanária Sampaio Com você Primeiro que eu quero Parabenizar Essas meninas lindas E dizer que Nesse momento Apenas é o começo Não é? E quem for dessas meninas Que foi eleita Miss Piauí Com certeza Levará A imagem Da beleza Do nosso estado E quero aqui Parabenizar Essa menina linda E Lhe fazer uma pergunta Dentro desse seu desafio De querer ser Miss É do seu coração? Primeiramente Boa noite Jurados Boa noite ao público Então O meu maior desafio Sempre foi eu mesma Consegui superar os medos Os desafios A insegurança E estar aqui Representando Depois de tantos convites Dizendo Juliana Vai nessa Juliana Tenta Eu Abracei esse desafio E resolvi agora Tentar Boa noite Obrigada Obrigado então Vamos chamar agora Joana Luisa Quem vai fazer a pergunta Uma presença também Bem ilustre Empresária Graça Bota Foi Miss Piauí 1965 Também Tem toda uma história De tradição De referência Na moda Do Piauí E agora o desafio lançado Fazer a pergunta Fazer a pergunta Para a nossa candidata Boa noite Joana Boa noite Você é linda Obrigada Eu queria perguntar Para você Como é que você se sente Sendo candidata E se você tem segurança Na vitória Obrigada pela pergunta Boa noite a todos Eu me sinto muito feliz Nessa noite Principalmente pela oportunidade Por todos os organizadores Do concurso Eu me sinto muito feliz Muito grata É muita emoção Faz parte Eu estou muito feliz E eu agradeço Pela oportunidade Obrigada Portanto Vamos lá Então Próxima candidata Vamos chamar agora Jilene Quem vai fazer a pergunta Para a Jilene É a Miss Piauí Globo 2011 Advogada Kelly Barbosa Boa noite Eu quero agradecer O Mariano Pelo convite E dizer que o evento Está maravilhoso Que as meninas São belíssimas E eu quero perguntar O que você quer ser A nova Miss Piauí Boa noite a todos Obrigada pela pergunta E a todos que estão Acompanhando A transmissão Porque eu quero ser Miss É um sonho Desde muito jovem E Recentemente Tomei a decisão De enfim concorrer Ao concurso E eu estou realizando Esse sonho É um desafio Mas também É uma grande realização E mais uma conquista E eu espero levar Toda a experiência E toda a vivência Para a vida Para o mundo E poder representar Tantas outras meninas Que também têm Esse mesmo sonho Isso aí Experiência Para toda a vida Olha Ítalo Não é fácil Esse momento aqui Da entrevista Porque é uma grande Expectativa Eu entendo Perfeitamente As meninas Ficam muito emocionadas Elas estão exaustas Tiveram assim Uma rotina de ensaios Gigantesca Mas vamos lá Vamos chamar agora Tainá Tainá Quem vai fazer a pergunta Para a Tainá É a empresária Fran Lacerda Da Realiza Ceremonial e Eventos A grande parceira Do Misp Ao Iglobo 2022 Olá Boa noite Primeiramente Eu quero parabenizar Eu quero parabenizar Todas as meninas E dizer que elas Já são vitoriosas Por ter chegado Até aqui Eu vi a luta De todas Sem maquiagem Tá bom E elas realmente São lindas E eu quero Perguntar Para a Tainá Tainá Qual a importância Desse título Para você Se acaso Você foi eleita E qual O teu sentimento Agora Nesse momento Na passarela Boa noite Boa noite jurados Boa noite ao público Então Vamos começar Pelo sentimento Sentimento é de gratidão Um pouco de nervosismo Mais ou menos Que é normal Né E assim Sempre foi um sonho meu Estar aqui hoje Então assim De gratidão E se eu for nomeada Nova Miss Vou levar para aí O título Piauiense Para todo o mundo É isso aí Vamos lá então Próxima candidata Vamos chamar aqui Karina Quem faz a pergunta Para Karina É o presidente Do Iat Club De Teresina Tarsísio Freire Karina Boa noite Parabéns Pela desvultura E eu gostaria De Eu sei que o momento É de grande emoção É Traz Mexe muito Com o ego Das pessoas Mas você Está preparada Para representar O estado Do Piauí Como a beleza Piauiense Como embaixatriz Do Piauí Por gentileza Boa noite Gostaria de saudar A todos que estão aqui A todos que estão Nos assistindo Eu já sou representante Da minha cidade Piracuruca E eu acho Que eu estou preparada Para representar O Piauí Porque eu acho Que a beleza Ela vai além A Misa Ela tem que ir além Da beleza Ela tem que ser um exemplo Para a sociedade Ela tem que buscar Ser exemplo Carisma Ajudar o próximo Estar sempre disposta Para a sociedade É isso aí Temos mais uma candidata Não é cheio? Temos Ana Maria Quem faz a pergunta É a superintendente De turismo Do Piauí Carina Câmara Boa noite a todos Queria agradecer O convite De estar aqui hoje Nessa noite tão especial Parabenizar Tanto o evento Quanto as meninas Que estão maravilhosas E realmente Estão dando trabalho Você é muito linda E muito simpática também Parabéns E eu queria te fazer Uma pergunta Logicamente Com o concurso de Misa A gente sabe Que a beleza É fundamental Mas para você O que realmente É importante Para ganhar esse concurso Além da beleza Bom Boa noite Boa noite Boa noite Jurados E muito obrigada Pela pergunta Ser Miss Ela vai muito além Da beleza Como você realmente Falou Nós nos preparamos Tanto fisicamente Como psicologicamente E é um aprendizado Que levamos Para toda a nossa vida Tanto pessoal Como Nosso trabalho Nas nossas vivências Com Os nossos Parentes Amigos E eu me acho A candidata Perfeita Para representar O nosso estado Acredito que Coisas grandiosas Acontecem Para quem se esforça E eu me esforcei E sou a candidata Perfeita Para representar O nosso estado No Miss Piauí No Miss Brasil Globo E trazer sim A coroa Para o nosso estado Boa noite Muito obrigada Parabéns A todas as candidatas Que participaram Deste momento Respondendo aqui As perguntas Dos nossos jurados Mas olha Daqui a pouco Nós vamos para o quarto E último bloco Do Miss Piauí Globo Essa reta final Xene Olha no próximo bloco A gente vai receber Aqui também Uma visita ilustre A nossa Miss Piauí Globo 2021 Gabi Lustosa Vai estar com a gente Aqui Para participar Para contar um pouco Dessa história E claro Agradecer por essa experiência Gabi Lustosa Que nos trouxe Um título nacional Miss Brasil Petit Maravilhosa Nos representou Super bem Só tenho orgulho Da Gabi A Gabi Ela fez história Ela realmente Deu o nome dela Ela é uma menina Muito dedicada Muito esforçada Além de linda Além de linda Que é isso Despeça comentário Sem dúvidas É visível Não precisa nem Comentar absolutamente Sobre a beleza de Gabi Que ela é maravilhosa É isso aí Então com trilha sonora Do DJ Marcelo Eleco E mais uma vez As nossas candidatas Intervalo comercial No próximo bloco Mais Miss Piauí Globo 2022 Para você Aqui na tela Da O Dia TV Emissora afiliada A Rede TV No Piauí Não sai daí A gente volta já Tchau 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 Tchau